Salve, salve rapaziada na equipe de cenário, lembrando vocês, vídeo todos os dias aqui no canal E o que eu vou fazer hoje? Olha aqui, olha aqui, olha aqui É, eu vou estar experimentando o lanche dos Stranger Things É isso mesmo, se eu falei errado, problema meu E vamos ver se é gostoso A caixinha eu já achei super da hora As batatinhas, se eu não me engano elas são picantes Mas o que eu mais quero ver é o lanche, por quê? O lanche, se eu não me engano, ele é de wafel Lanchezinho, muito pequeno, muito pequeno Mas ó Formatinho de wafel Vou dar já aquela bocanhada Vou falar pra vocês Lembra muito batata frita Tem gosto de batata frita O wafel é bem crocante Agora eu vou ver as batatinhas As batatinhas estão bem bonitas Esse é o lanche E são as batatinhas Vou comer a batatinha pra ver se ela é boa As batatinhas As batatinhas gostosas E batatinhas gostosas Então vou comer o lanche e vai assistindo aí Eu como sou viciado em ketchup Mas o lanche é muito pequeno O lanche da Bruna não está cabendo na mão dela A Bruna já comeu metade do lanche dela Olha o tamanho Não compensa Mas é o quê? É entretenimento Entretenimento Trazer coisa pra vocês sempre Se vocês estão gostando de vídeo assim Comenta no canal Não é bom, né? Não é ruim, gente Peraí que não serve bom Então Pra finalizar o vídeo Eu vou mostrar como é que termina o lanche Desculpa Eu vou mostrar como é que termina o lanche Então, nesse vídeo eu vou fazer o que? Eu vou trazer um desafio Se tiver 10 comentários aqui nesse vídeo Eu vou fazer um lanche de wafel melhor que o do PK Fechou? Então, um beijo pra quem quer Um abraço pra quem quer Valeu, falou e fui!